Música Aqui é a estação de Vivei Aqui é a parte central de Vivei É uma parte bem bonita, cara Bem legal aqui Tem um hotel aqui Vários barzinhos aqui na... Aqui nessa... Não sei o que é esse centro aqui Esse centrão aqui Mas é uma parte bem comercial Bem comercial Eu quero ir em sentido Aquele centro comercial ali Que é uma espécie de um shoppingsinho Como foi esse Vivei? De mercado tem aqui o COPE E o Migros O Migros é o mercado mais barato Assim, aqui na Suíça é nada barato Mas é o Migros é o mercado mais barato que tem Bem, eu acho, né? Não tenho certeza, mas Eu já fui no COPE e no Migros E pra mim... E o Denner também O Denner também é barato Mas já fui nesses três E pra mim o Migros é o mais barato aqui Principalmente pelas coisas que eu gosto Logo na saída Já tem já um Starbucks E um Subway Logo na saída da estação do trem Eu tô em direção pro lago O que tem aqui É uma parte É a parte mais bonita Tem aqui, né? Que eles chamam de Riviera A Riviera Suíça é mais na parte de Montreux Que é uma cidadezinha depois Na Seguindo ali no trem É uma cidadezinha depois Mas vivei também Uma cidade bem conhecida aqui Bem turística Eu vou em direção ao lago Mas antes queria passar Naquele centro comercial ali Só pra poder conhecer E ver que tipo de loja que tem ali Já vi aqui que tem McDonald's Tem algumas lojas de roupa Que eu tô vendo E bem aqui na praça que eu tô Tem uma... Tem uma feirinha também De roupas Roupas femininas Vestidos, saias E acessórios Feirinha é boa Adoro feirinha Mas as feirinhas são caras também aqui Até a feirinha aqui é cara Vou entrar agora no centro comercial Vou botar a máscara aqui Vou botar a máscara aqui Pronto Já botei a máscara agora Aí você... Aí eu posso agora visitar aqui Então eu vim aqui na... Na parte histórica de bebê Na parte central O legal desses centros históricos aqui na Europa Eu acho que em todo lugar eu vi isso São essas ruasinhas São essas ruasinhas curtinhas Com aqueles chão de paralelipípedo ainda Bem, bem... Bem daquela época, né? Que... Começaram a levantar tudo isso aqui E essas ruasinhas são bem agradáveis São bem estreitinhas Com prédios baixos Mas dá uma sombra... Dá uma sombra gostosa Essa cidade Ela é muito... É também uma cidade turística E ela é conhecida principalmente Por... Por ser, né? Por ser a cidade Que Charles Chaplin Escolheu morar Charles Chaplin Escolheu viver em essa cidade Para morar E morar E vivo aqui Até sua morte também Então eu queria conhecer um pouco essa cidade Também não me planejei para conhecer Mas é uma cidade bem pequena Então eu vim aqui particularmente Para poder conhecer um lugar Um lugar Mas eu não vou falar agora Eu vou mostrar para vocês depois Mas eu queria passar em outros lugares Só para poder registrar que eu passei E eu estou indo para esse primeiro lugar agora Aqui na cidade de Vivei É a cidade de nascimento da Nestlé E esse aqui é o primeiro lugar que eu quis vir Que é o Museu Alimentarium É um museu de alimentos da Nestlé Lá dentro também funciona um restaurante E um terraço Você pode ficar... Terraço, quando falo terraço Não é um terraço lá em cima Que nem a gente conhece no Brasil Mas é uma... Que nem aquele varandão ali Tem pessoas sentadas Porque daqui é um terraço Então as pessoas podem comer ali Fazer um lanche E tem um restaurante lá dentro também Esse é o Museu Alimentarium É uma fundação da Nestlé Aí tem uma exposição Que é uma exposição temporária Que vai até 2021 E aqui em frente ao museu Tem aqui uma outra escultura Que não foi feita pela Nestlé Foi feita por um artista plástico Que botaram aqui para representar Um pouco da... Da... Da parte gastronômica aqui Dessa parte da Rivera Suíça Nessa parte de Vivei, Montecô e tal Só que na época a população não gostou Dessa escultura aqui Pediram para tirar Ela foi retirada Aí um tempo depois de uma exposição Colocaram de novo esse garfo Mas seria só por um tempo Só durante essa exposição Durante esse evento Aí sei lá A população parece que mudou de ideia Parece que teve uma representatividade aqui Com o povo de Vivei E eles pediram para deixar o garfo aí Então ficou Então tem... Tem já um bom tempo esse garfo aí E o que eu acho mais foda Cara, são as montanhas Eu já fui naquela montanha já Eu fiz um vídeo Que eu vou passar para vocês E aquela montanha com neve lá em cima Ali já é parte lá Se eu for seguir lá Já vai para a parte da... Da... Vale da Aosta Que é na parte da Itália Ali já é parte italiana Vai para Lugano Que é... Lugano é parte da Suíça ainda É a parte italiana aqui na Suíça Então vai para Lugano E lá para a Vale da Aosta Vale da Aosta é a Itália E para lá Já fica Mont Blanc E ali fica... Montanha de Chamonix Atrás ali daquela outra montanha ali Eu ainda vou subir lá em cima Eu estava lá em cima Há dois dias atrás Mas a minha ideia era fazer o contorno Nessa montanha toda Tem várias trilhas lá em cima Que você pode fazer isso Vamos ver se eu vou conseguir Quer dizer, vamos ver se eu vou conseguir Não, eu vou conseguir Eu vou ver que eu vou fazer um vídeo lá em cima E como eu não podia deixar de fazer Como é a cidade do famoso Charlie Chaplin Eu vi todos os filmes dele É o excelente, excelente ator Então eu vi aqui para poder conhecê-lo também O segundo ponto que eu estou indo É na Avenida Nestlé E ali fica o escritório central da Nestlé Eu queria conhecer também Eu queria não entrar lá dentro, obviamente, nem pode Mas eu queria conhecer ali onde fica Passar, né? Pela Avenida Nestlé A cidade onde nasceu a Nestlé Lá em 1800 e... Não sei quanto Bota aqui o ano que a Nestlé nasceu, por favor Então... Eu tinha que passar aqui Então duas coisas que eu quis conhecer aqui em Vivei Era a Nestlé e Charlie Chaplin Chegamos aqui na Avenida Nestlé Essa aqui é a Avenida Nestlé Ah, estou chegando já No último lugar que eu queria conhecer aqui em Vivei Mas eu vou falar como entrar lá Vou dar uma dica É o segundo local Dentro de uma cidade Principalmente das cidades do interior Que eu mais gosto de visitar É o segundo porque o primeiro É muito fácil Que é floresta Mata Cachoeira Tudo ligado a isso Mas tem um outro local Que eu adoro visitar na cidade do interior Que eu adoro Ninguém vai entender Ninguém entende isso Mas eu adoro Cheguei Está aqui na minha frente E tem uma coisa aqui específica Que eu quero conhecer Melhor, que eu quero visitar Não conhecer Que eu vim visitar Eu posso falar, né? Vou virar a câmera Um cemitério Se você acompanha os meus vídeos Você vai ver E você vai ver que sempre Eu filmo um cemitério Das cidades do interior Que eu visito Cemitério é um local Que me dá uma paz Uma tranquilidade Muito grande Ao contrário Que as pessoas Costumam falar Dentro de um cemitério Aqui eu sinto Uma paz Inexplicável Eu gosto desse ambiente Eu não sou atingido Como muitas pessoas Pensam ou falam Por nenhum tipo de Carga negativa Ou algo negativo Muito pelo contrário Eu tenho uma admiração Muito grande Por cada uma das pessoas Que viveram aqui Mesmo sem conhecê-las Porque eu sei que cada uma das pessoas Tem uma história Mas como eu falei Aqui Eu vim visitar Uma pessoa para mim Muito querida Muito conhecida também Vamos ver se eu vou conseguir achar Achei Nossa senhora Achei Eu não era nem nascido Quando essa pessoa faleceu Aqui foi enterrado Charlie Chaplin E a sua esposa Ona Chaplin Charlie Chaplin Para mim É um dos maiores artistas Que esse mundo já viu Ele interpretava Brilhantemente Papéis Que poucas pessoas Saberiam interpretar Na época que ele viveu E esse cara Foi um gênio Cara Esse cara foi um gênio Charlie Chaplin Nasceu em 1889 E veio a falecer Em 1977 Eu nasci Quatro anos depois Que ele faleceu E eu só fui conhecer A história dele mesmo Na minha adolescência Lá com meus 16 17 anos Eu comecei a ver Os primeiros filmes dele Charlie Chaplin Consegui conhecer então Onde Charlie Chaplin Permanece descansando Mas tem muita coisa interessante Aqui em VV Para conhecer Eu já quero voltar Para cá Para pegar o funicular Que é um teleférico Um trenzinho Que sobe lá Para os alpes suíços Eu já vi onde que é Como é que faz O valor que custa Então a próxima vez Que eu voltar para cá Vai ser para conhecer Um pouco a parte de cima Agora lá dos alpes E o Essa parte da orla Aqui de VV Com o lago Lago Genebra É muito bacana também Cara, é muito legalzinho Tem várias praças Assim, parques Aqui pela orla Para que você possa Curtir o sol Deitar aqui na grama Você pode entrar No lago Tem a parte de banho E é uma parte Muito agradável aqui Hoje está um tempo Um pouco mais frio Mas no sol está gostoso Está fazendo 13 graus agora Mas está com esse vento Aqui tipo um vento de maresia Só que aqui é um lago Mas está aquele vento gostoso Mas na sombra Está fazendo frio Na sombra está friozinho Mas no sol está delicioso Muito legal Então as pessoas de fato Elas ficam para cá Elas deitam Ficam de biquíni De sunga Pegam sol Fica na grama mesmo E aqui é o esgotão Aqui É o esgotão aqui De VV E como fala Esse esgoto aqui Você pode beber Essa água desse esgoto Mas já comentei isso Já que Eu não farei isso não Mesmo sabendo Que é pura essa água Suíça Eu vou andando Nessa orla agora Nessa Marjando aqui O lago O lago Genebra O lago Le Mans Eu vou até Montreux Ah Eu esqueci de falar com vocês Eu entrei naquele centro comercial Naquele shoppingzinho ali Ali atrás E depois eu não falei mais nada com vocês Eu esqueci É... Cara Cara O pessoal aqui Não deixa filmar Não são nem os comerciantes Não é nem a loja Os funcionários da loja O problema não é nem esse O suíço não gosta de ser filmado Então Mesmo Eu aqui agora com vocês Com a câmera pra trás Se tiver alguém aqui atrás Essa pessoa já viria aqui E falar assim Amigão Você pode parar de me filmar por favor Eles não curtem Eles não gostam E eu sempre vi vários No próprio Youtube Várias pessoas filmando Pela Suíça inteira Mas enfim Devem filmar Até onde podem Até onde permitem E postar sim Mas muitas pessoas Deverem conversar comigo É... Que assim Que eu posso fotografar Posso filmar o que eu quiser Mas pra poder evitar De filmar as pessoas Mas enfim É impossível isso né Então a desculpa que eu dou É que eu estou conversando com alguém Pelo... Pelo vídeo Ela fala Não, não Eu estou conversando com alguém Pelo... Eu estou conversando com um amigo Eu estou conversando com alguém Pelo vídeo Então Eu dou essa desculpa As pessoas aqui Não, não curtem Não curtem um pouco Você aponta a câmera Elas estão no meio da câmera ali Caraca Elas ficam São putas Então lá no... Lá no centro comercial Eu estava... Eu entrei no centro comercial Conversando com vocês E... E... E eu já recebi um chamado Já falando sobre isso Aí eu falei Não Eu estou conversando aqui Aí eu falei Eu estou conversando com um amigo aqui E... Fiz cara feia e virei a cara Mas eles não gostam Aí não pude fumar nada lá dentro Não pude não Eu fiquei com vergonha de ficar fumando as coisas lá dentro Com relação ainda Ao centro comercial Eu fui ver... Eu parei numa loja de roupas e acessórios Para poder ver tênis Eu estou precisando de um tênis de trilha De trekking Então fui numa loja para poder ver o valor dos tênis São caros Como tudo na Suíça Para mim pelo menos E quando eu falo que são caros É que eu estou comparando muito com lugares que eu já morei Como Itália Como... Como Irlanda Também comparo com os preços de Portugal Com a Espanha Estou nem comparando com o preço do Brasil Estou comparando com os preços europeus Um tênis... Um tênis... Uma marca mediana de trekking Estava por 230 francos Só para ter uma noção O franco está... Em comparação ao real Está 5,70 a 5,80 mais ou menos Arredondando para 6 Então uns 200 francos suíços Que é um tênis mais ou menos bom Já são 1.200 reais Um tênis... Um tênis... E o valor é mais ou menos esse 180 francos 200 francos 250 francos E eu nem vi os tênis bons não Vi os tênis... Os tênis é... Razoáveis Ou eu estou indo no lugar Nos lugares errados Para poder ver isso Ou o valor é mais ou menos esse mesmo Está me assustando um pouco Esses valores daqui Eu tenho que achar um lugar barato Comparação também de outros... De outros preços Fui no McDonald's Eu sempre... Eu sempre... Uso o McDonald's como referência Fui no McDonald's Por isso do... Do sanduíche Dos pombos Enfim Das paradas todas O combo médio do Big Mac 13,50 francos 13,50 francos Mais uma vez Estou comparando com os preços da... Itália, Portugal, Espanha e Irlanda Um sanduíche Do Big Mac, por exemplo Era... Sete francos Só um, só o sanduíche Sete francos Na Itália E na Irlanda Na Itália Na Itália era um pouco mais barato Isso Na Itália você comia sanduíche Por Big Mac Por 2 euros Na Irlanda Mesma coisa Uns 2,50 3 euros O sanduíche O combo Você comeu combo por 8 euros O euro é um pouco mais forte Que o franco A valorização dele é um pouco maior Do que o franco Comparado ao real Mas é pouca diferença Muito pouca diferença Então Nesses países É muito mais barato A areia Como que é a areia aqui? E aqui é a parte de banho A parte da praiazinha deles Aqui Eu vou entrar agora Mais na frente Na parte histórica Na parte histórica Aqui de viver Tem um jogo de xadrez gigante Aqui Legal Meu irmão Que adora essas paradas Onde está um jogo de esclarei Aqui é o segundo Que adora nossa Que adora Aqui é a parte de banho Ah, para mostrar onde eu estou direitinho e o caminho que eu estou fazendo, vamos ver esse mapa aqui, ó. Aqui eu estou aqui, na Comune de Vevey, aqui na cidade, no Burgo de Vevey. Eu estou aqui e eu estou caminhando pela orla do lago Genebra até a Comune de Montreux. É mais ou menos uma hora e meia de caminhada, mas é bem agradável se você vier aqui pelo lago, contornar um lago, porque é muito bonito e é muito agradável. Mas se você não quiser também, você pode pegar o ônibus que vai direto, é 10 minutinhos, ou o trem, que é 10 minutinhos. Obrigado. 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 Pessoal, já cheguei aqui em Montreux, mas eu não vou mostrar para vocês Montreux agora não, somente no próximo vídeo. Então, eu te vejo ainda no próximo vídeo. Até mais. Isso aqui é um banheiro do trem. Cara, o Belém morre. É um banheiro do trem, mas é um banheiro do trem, mas é um banheiro do trem. É um banheiro do trem.